Fala galera, beleza? Do canal Abamonte do Aquaresma, aqui é o Hugo e dessa vez eu vim mostrar pra vocês aí os meus peixes, tá bom? Alimentando os meus peixes, tá bom? Então bora lá. Vou alimentar eles com a ração Goldfish Crescimento, o Ciclid também, eu também tenho a ração do Ciclid próprio, mas hoje a gente vai dar uma diferenciada com esta ração. Sempre esqueço de pegar a ração do Ciclid, mas tudo bem. Vou primeiro dar a ração da Tilapia, que é essa daqui, deu a mesma, tá bom? Opa, menos a dessa daqui de Ciclid africano. Aqui vê galera, ó. E come tudo. Vou dar mais um pouquinho aqui. Come tudinho. É, agora vou mudar pro Ciclid. Bora, tá jogando a bolinha ali. Dei. Ele tá meio tímido. Mas tá aí. Agora bora passar pro Ciclid aqui. Bora lá. É, eu vou tá dando essa ração. É, essa ração aqui, né, só troquei de potinho. É que... Essa daqui acabou. Vou ter que comprar. Pra quem não sabe, essa daqui, da Alcã, ela é mais molinha. Já essa daqui da... Da Nutricon, ela já é mais dura. Mas vamos tentar alimentar assim, mesmo assim mesmo. Galera, eles amam essa ração, o gosto. É... Vê o cheiro. Essa ração cheira melhor. Agora bora tapar assim pra essa. Instalo de dedo. Pera. Aí, galera. Tá aqui. Deixa eu sair daqui. Tá aqui os meus quindos. Galera, lembrando aí pra vocês que eu vou trocar... Tá mudando em breve eles de lugar, tá bom? Então, bora tirar essa tampa com simples... É... Estrola de dedo. Depois, pera, galera. Um, dois, três e... Pronto, galera. Tá aqui os meus quindos. Galera, nossa, galera. Agora que eu vi que tá cheio de cocô, galera. Eu vou tá trocando... É... Vou tá colocando essa bomba aqui, ó. É... Tá colocando essa bomba. Essa daqui. Vou fazer um filtro aí pra essa. Pra eles que... Partou ele. Bagulho. Essa daqui também cresceu bastante. Meu... Tuvarão também cresceu. Lembrando aí... Eu vou tá mudando eles todos de lugar, tá bom? Bora tá dando ração aí. Eles comem pra caramba. Espero que vocês estivessem gostando aí do conteúdo do vídeo. Tá bom? É... Gente, galera. Gol de ficha de crescimento. A álcool não está me pagando. Tá bom? Logo, logo, apoiar aí. Vai entrar a parceria com a gente aí, beleza? Eu tô querendo agradecer aí os meus... 750... Quer dizer... 715... 715 inscritos, é? Tá bom? Eu quero chegar a mil inscritos, viu? Vamos ver se vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são fodas. Entende? Então, eu só queria mostrar aí, alimentando eles. Aqui tá meu... King. Esse aqui é meu King do telescópio. Enorme. Tá gigante. Então, é... Os olhos deles são bem sensíveis. Tenho dois telescópios. Um desse e um desse. É... Antes... As cores dele eram mais bonitas. Então, eu vou tentar pegar um aqui, né? Minha mão está limpa. Vou pegar esse daqui, ó. Pra não estressar muito eles. Aqui, galera, ó. Esse aqui não pode ficar colocando a mão, passando a mão, porque eles têm o muco. São protetores. Mas aqui eu só quero mostrar aí pra vocês, tá? Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aí no meu canal, por favor. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Manda o sal... É... Coloca aí nos comentários que eu posso estar mandando um salve no próximo vídeo, beleza? Então, se inscreve aí no meu canal. Então, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus, beleza? Tchau. Um abração e falou! Tchau. 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 Tchau.